A edição de hoje começa falando de uma loja de artigos para bebês que foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções. O estabelecimento fica na região central de Caratinga e os bombeiros foram acionados de madrugada. Agora vem o outro lado dessa história que provavelmente vai deixar você impressionado. Uma bíblia, o livro considerado sagrado para quem se declara cristão, permaneceu intacto em cima de uma mesa que foi queimada pelo fogo. Miguel Brás, boa noite para você. Termina de contar essa história para a gente. Saulo, boa noite para você e a todos que acompanham a gente por esta edição do MG Record. Este incêndio foi registrado em uma loja que fica na avenida Catarina Cimini, uma das avenidas mais importantes na região central de Caratinga. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, foi preciso de arrombar a porta para as equipes entrarem e apagarem o incêndio. O trabalho durou cerca de três horas. Foram gastos pelo menos 4 mil litros de água. Nenhum, uma pessoa ficou ferida neste incêndio. Felizmente, ninguém se feriu. Mas foi o seguinte, Saulo, a polícia civil esteve no local para fazer uma análise para determinar o que provocou este incêndio. As chamas destruíram tudo o que tinha dentro dessa loja. Porém, o que surpreendeu tanto os militares do Corpo de Bombeiros quanto aos colaboradores foi uma Bíblia sagrada que estava em cima de uma mesa que também ficou queimada. A mesa foi atingida pelo incêndio, mas a Bíblia não. A Bíblia estava aberta no Salmo 91, que é muito conhecida, que é muito conhecido pelas pessoas que se alegam cristãos, porque, segundo eles, o Salmo começa com a declaração firme de que Deus é a fortaleza e é o local seguro, e é o lugar seguro. Portanto, Saulo, acerca deste incêndio, os prejuízos ainda não foram contabilizados, mas, claro, para as pessoas que estavam lá, que acompanharam toda esta ocorrência, é sinônimo de fé. Eu volto com você, Saulo.